Música O governador José Ivo Sartori visitou nesta terça-feira as instalações da primeira usina termoelétrica biogás de aterro sanitário em Minas do Leão. O empreendimento vai gerar energia limpa a partir do resíduo urbano depositado no aterro do município. Diariamente, 3.500 toneladas de lixo doméstico chegam de Porto Alegre e mais 130 cidades gaúchas. É bom saber que a consciência da sociedade brasileira vem se modificando na área pública também, criando condições de novas possibilidades para que a vida das pessoas seja diferente e as políticas urbanas também levam nesta direção. Com o investimento de 30 milhões de reais do grupo Solve e Copelme, a usina vai utilizar o metano existente no biogás para produzir 60.000 MWh ao ano e capacidade de atender 200.000 habitantes. O presidente da Solve Infraestrutura destacou o pioneirismo do Estado ao atender a política nacional de resíduos sólidos. Com esses sete aterros e mais alguns aterros que já estão instalados, o Rio Grande do Sul será o primeiro Estado brasileiro a atender as exigências da política nacional de resíduos sólidos, tratando de forma adequada todos os seus resíduos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto